Olá amigos do canal, é um prazer estar aqui com você para gravar mais um vídeo, uma sequência dos corinhos de fogo que o pessoal gostou muito, nós temos aí um vídeo que vai estar na descrição para você se você não conheceu e esse aqui é mais um vídeo, vamos ter mais aí porque são muitos corinhos de fogo que nós temos aí, tá bom? Se inscreva no canal, não perca esse canal de vista, obrigado, você está vendo o vídeo até o final e dando joinha você está ajudando para que o canal cresça Então gente, esse louvor aqui nós vamos usar aqui os acordes Sol, Ré e Dó, só isso e vamos tocar agora 5 louvores corinhos de fogo para você, vamos lá Gente, o batido vai estar no final do vídeo, tá? Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar Passa a espada do diabo, pisa na cabeça dele O Deus que eu sigo tem poder O Deus que eu sigo tem poder O Deus que eu sigo tem poder Parabenço a você Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Jesus está preparando uma bênção pra você Jesus está preparando uma bênção pra você Fé, ex-fé, amor, mais amor Quem não tem, peça o Salvador Pois, em fé e sem amor Não pode agradar o Senhor Ô, Glória! Bom, gente, o batido é esse aqui, ó Mão direita, tá? Ó E vai aumentando a velocidade Primeiro você pega Desemboca o vaso, Jesus Enche-lhe de azeite Enche-lhe de azeite Enche-lhe de azeite E aí, gente! Cinco hinos de fogo aí pra você A cifra vai estar aí no link na descrição Você pode baixar a cifra lá Você pode copiar e colar aí no seu dispositivo E eu quis fazer aqui o mais fácil, tá, gente? A maioria eu fiz aqui sol e ré, tá? Então foi pra simplificar Você pode colocar aí os relativos que vai ficar bacana Mais cinco louvores aí pra você Tocar na sua igreja, na sua célula Ou fazer o louvor aí com os amigos, tá? Um grande abraço Do Arles e do Dario, muito obrigado Se inscreva, compartilhe E não perca os próximos vídeos aí Vamos ter mais uma sequência de Corinha de Fogo também, tá? Aguarde, aguarde Muito obrigado Deus abençoe sempre a sua vida A sua família e o seu ministério Tchau, tchau, pessoal Tchau Tchau